Por tantas coisas Me deixou feliz As provações acumulei Um alto preço eu paguei E tudo que eu fiz só me feriu O coração Eu enxerguei que nada somei da teu perdão Deixou tocar nas tuas vestes me estendo a mão Vaso quebrado, fui humilhado Mas quero ser restaurado Com uma nova unção Purifica o meu interior Me preencha com o olho do amor Eu preciso de ti Sei que vais me ouvir Vem, Senhor, me curar dessa dor Por tantas coisas eu passei Por várias noites eu chorei Mas nada nesse mundo me deixou feliz As provações acumulei Um alto preço eu paguei E tudo que eu fiz só me feriu O coração Eu enxerguei que nada somei da teu perdão Deixou tocar nas tuas vestes me estendo a mão Voz quebrado Voz quebrado, fui humilhado Mas quero ser restaurado Com uma nova unção Purifica o meu interior Me preencha com o olho do amor Eu preciso de ti Sei que vais me ouvir Vem, Senhor, me curar dessa dor Vem, Senhor, me curar dessa dor Purifica o meu interior Senhor, me preencha com o olho do amor Eu preciso de ti Sei que vais me ouvir Vem, Senhor, me curar dessa dor Vem, Senhor, me curar dessa dor Oh, 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 oh Obrigado.